Música 2020 foi um ano atípico e negacionista é todo aquele que não viu o valor da ciência dobrar ou até triplicar durante a pandemia. Em todo o mundo, respostas para o coronavírus eram procuradas, mas as demais pesquisas, mesmo com todos os desafios, não pararam. E foi justamente isso que mostramos ao longo do ano passado aqui no MS em Pesquisa. Apesar de todas as restrições, pesquisadores seguirem com seus trabalhos e dando resultados. Nessa edição, vamos relembrar alguns desses projetos com uma seleção de entrevistas de quem passou aqui pela mesa do MS em Pesquisa. Música Um grupo de estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul venceu uma maratona internacional promovida pela Unicef e pela Samsung com um projeto de jogo para celular para ser utilizado em sala de aula. Eles criaram toda uma narrativa para inserir conteúdos de matemática e ciências da natureza, tudo com foco na preservação do meio ambiente. Nele, o professor cria essa sala de aula virtual, adiciona os estudantes e vai analisando o resultado apresentado por cada um deles quanti e qualitativamente. Para entender um pouco sobre isso, eu conversei aqui no estúdio do MS em Pesquisa com o Carlos Henrique. Música Dentro do jogo, a gente resolveu abordar duas grandes áreas do conhecimento, que seriam ciências da natureza e matemática, como uma forma de tentar engajar muito bem os alunos dentro desse processo. Então, matemática estava mais voltada para a resolução de problemas, levando em consideração que alguns alunos têm dificuldade nisso. E ciências da natureza, porque ela está um pouco mais relacionada com os ODS, que seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a justificativa para essas duas disciplinas estaria nisso daí. Eu acho que a gente optou por essa narrativa, por ela representar a questão de um jogo educativo. Então, isso envolve um engajamento maior do usuário, porque você precisa ter uma história muito bem amarrada, um enredo muito bem distribuído para contar aquela história e realmente fazer com que ela faça sentido naquilo que você está propondo. Então, a justificativa maior seria o engajamento do usuário, chamar a atenção dele para utilizar essa ferramenta para auxiliar no processo de aprendizagem dentro da sala de aula. Como que é a dinâmica do aplicativo, Carlos? São grupos virtuais? O professor é como se ele montasse em pequenas salas de aula dentro do aplicativo? Como é que é? A gente optou pela segmentação por turmas, então o professor tem a autonomia de entrar dentro da aplicação, se cadastrar, e a partir disso, então, ele vai e cria suas turmas. Quando ele está com as turmas criadas, ele pode gerar um código, pode ser QR Code ou um código numérico, e a partir disso ele pode distribuir para os seus estudantes estarem ingressando dentro dessa turma também. E com isso, o professor tem a liberdade de escolher os desafios que ele quer que os alunos resolvam dentro desse aplicativo. Então, existem desafios voltados para mudança do estado físico da matéria, teoria de conjuntos, e a partir disso ele avalia esses desafios e seleciona quais os alunos devem estar desenvolvendo. Então, quando ele faz essa escolha, os alunos já conseguem visualizar e a partir disso resolver aquilo que foi proposto. Realmente traz uma educação de mais qualidade para todo o público que é afetado por ela. E o que é que você pretende fazer no futuro? Acho que essa é uma pergunta que é um pouco mais incógnita. Eu não tenho um objetivo concreto do que eu quero fazer no futuro, mas eu quero realmente causar impacto em uma comunidade com as soluções tecnológicas que eu desenvolvo. Acho que esse é o principal objetivo que eu tenho atualmente. Você está trabalhando para isso. Isso, exato. Bom, Carlos, sobre tudo isso que a gente conversou, você acha que tem mais alguma coisa que a gente não tenha conseguido conversar que você acha importante falar sobre toda a construção do Game of Students, algum ponto relevante? Eu acho que um ponto também importante de ressaltar é que eu estou imergido dentro desse universo graças à iniciação científica que começou lá no Ensino Médio. Então, foi graças à educação que eu tive dentro do Instituto Federal, uma formação técnica e tudo aquilo que eu acabei desenvolvendo durante esse período que influenciou nesse resultado que a gente está tendo agora. Então, acredito que é uma educação que faz sim a diferença e que vale a pena ter algum investimento nela. Mato Grosso do Sul formou em 2020 o primeiro surdo doutor. Em sua pesquisa, Adriano Gianotto investigou a percepção do mundo sobre essas pessoas ao longo de sua história e apontou os ganhos e os desafios ainda presentes para que uma participação efetiva dessas pessoas na sociedade seja alcançada. O trabalho foi defendido na Universidade Católica Dom Bosco. Nossa pesquisa é voltada para a visibilidade e protagonismo da pessoa surda, que não existia, pois haviam inúmeros obstáculos. Pesquisei os atuais avanços nos últimos 25 anos que estimularam a criação de leis para a língua de sinais e como mesmo com esse avanço houve o aumento da exclusão. Enquanto os demais tinham livre acesso às oportunidades, o surdo tinha pouquíssimo. Nossa pesquisa ajudará para a visibilidade do surdo e acontecerá o desvelar desse sujeito. A língua de sinais é a língua do surdo e ela surge dentro de uma comunidade e é de lá que surgem as leis e os movimentos sociais. É um fenômeno muito amplo. Eu acredito que essa pesquisa contribuirá para a visibilidade do processo de que a língua de sinais é a primeira língua e o português escrito é a segunda, trazendo esse incentivo dentro das escolas e na sociedade, o que é muito importante. Essa legislação incentiva o aprendizado desta língua com enfoque no sujeito surdo. Como que a sociedade viu ao longo dos séculos a presença do surdo? Vou começar pela descoberta do surdo nas narrativas bíblicas, que por 35 anos foi impedido de sair em público, até que houve seu momento de visibilidade social. Em 1852, Lepê abriu uma escola de sinais na França, abrindo as portas para os estudos desse tema. Porém, em 1880, na Itália, os estudos foram proibidos de sinalizar e essas portas foram fechadas e todo o alcance e importância dessa pesquisa foi perdido. Após isso, em 1960, William Stoke, pesquisador americano, a partir de seus estudos reconhece a língua de sinais e divulga essa pesquisa. Há pouco tempo, em 1857, a escola do INES, de relevância nacional que influenciou todo o Brasil. Famílias aqui do Mato Grosso do Sul enviavam parentes surdos para estudar lá e esse trânsito possibilitava a difusão desse conhecimento. Contribuiu para a formação da comunidade surda, de associações, trazendo essa visibilidade ao surdo até os dias atuais. Essa amplitude foi graças ao INES e a esse movimento mundial de reconhecimento do sujeito surdo. Hoje, precisamos fomentar a importância de não voltarmos para a invisibilidade. Temos a legislação de 2002, que reconhece a língua de sinais. Temos o decreto, a LBI, que progressivamente abriram um horizonte até os dias de hoje, onde o governo tem obrigatoriedade da janela de tradução em seus pronunciamentos, trazendo informação em língua de sinais, trazendo uma abertura para os estudos voltados a esse sujeito surdo. Notícias estão por todos os lugares e toda a rede social passou a ser um potencial canal de comunicação com os usuários na internet. Mas como será que os veículos mais tradicionais de comunicação, se assim a gente pode dizer, se comportam com a presença das redes? Essa investigação revela um pouco das potencialidades e sobre como esse fenômeno de convergência está ocorrendo. O que foi percebido aqui no Estado pelo pesquisador Oswaldo Ribeiro, lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com certeza reflete o que o Brasil ou talvez o mundo estejam passando quando o assunto é notícia na internet. Eu fiz uma escolha inicial, porque tem a minha experiência como professor na Universidade Católica, de transmissão ao vivo de conteúdo jornalístico, junto aos alunos. E aí eu levei essa proposta de conteúdo jornalístico feito com os alunos e também investigar a questão da imprensa. Com esse projeto aprovado, naturalmente ele vai sofrer uma alteração ou outra. Aí o supervisor, o professor Marcelo Canso, sugeriu, vamos olhar para a imprensa, para a imprensa regional. Uma delas, Tiago, é que você consegue saber exatamente quem está com você, o período que você ficou, que a pessoa, que a audiência ficou com você. Você consegue interagir rapidamente com essa audiência. No entanto, pela pesquisa que eu fiz, no período que eu fiz, que foi entre finalzinho de julho, finalzinho de julho e início de agosto de 2018, os veículos não se utilizaram de todas essas possibilidades que a rede social oferece. Que é essa interação, que é assim, bom, eu não cheguei a conversar com os responsáveis para saber se eles utilizam esses números que aparecem ali para eles após a exibição dos conteúdos. Mas, ao que parece, esses conteúdos não são utilizados. Esse tipo de leitura que as redes sociais oferecem, diferente, por exemplo, de uma transmissão ao vivo na televisão, que você fica, bom, como é que eu vou saber quantas pessoas estavam comigo? De repente, eu posso usar o WhatsApp ali, dar o número do WhatsApp para as pessoas participarem, aí eu tenho, sei lá, mil pessoas no WhatsApp durante o programa. Mas aí eu vou ter que encomendar, naturalmente, uma pesquisa de audiência para saber isso de forma posterior. Nas redes sociais eu sei disso simultaneamente, mas, ao que parece, nenhum dos veículos que eu investiguei, nesse período que eu investiguei, se utilizaram disso, inclusive do mais óbvio ali, que seria interagir com quem estava assistindo, dizendo, boa tarde, eu estou aqui na audiência, ficava lá aquele silêncio. Num caso ou outro, o Jornal da Tarde interagiu, deu boa tarde para as pessoas que estavam dando boa tarde e estavam assistindo. O SBT, mesmo pessoas de outro estado, dizendo, ó, estou assistindo vocês aqui de Santa Catarina. Silêncio para essas pessoas que estavam dando... Tanto na transmissão, quanto na administração da página ali. Isso, não houve esse tipo de retorno para os telespectadores. E isso, naturalmente, com tantas possibilidades que as redes sociais nos oferecem, isso vai deixando o telespectador ali. Ele reage uma vez, duas, três, quatro, e não tem um retorno nenhum. Ele fala, bom, então não vou mais reagir. Talvez eu só assista esse conteúdo que está sendo oferecido. Mais nada. Rapidez ao terminar atividades ou até uma inquietação em sala de aula pode até revelar um aluno bagunceiro, mas essa questão pode ir muito além. Isso porque as escolas podem estar cheias e não saber de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Mas será que as escolas de Campo Grande estão preparadas para recepcionar esses alunos? Foi o que uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul pela pesquisadora Rosemar Inantes tentou descobrir. Toda nação, todo país, toda nação, pensa nesse potencial. Então, são pessoas que apresentam facilidade de aprendizagem em uma área do conhecimento. Então, se nós colocarmos essa perspectiva de universalidade, nós podemos ver na história da humanidade essa identificação desde a época da China, da Grécia. Eles buscam descobrir pessoas que apresentam facilidade e pensamento mais profundo, vontade de ter mais conhecimento. Então, isso proporciona que a educação se coloque à disposição das necessidades desses estudantes. Porque eles buscam algo mais, além daquilo que eles, poderíamos dizer assim, da grade comum da escola. Então, eles aprendem com muita facilidade e eles querem esse desafio, algo mais, algo mais profundo. Bom, partindo disso, agora puxando para a pesquisa que a senhora desenvolveu lá na UEMES, eu vi até que a senhora trouxe a dissertação. Qual que é o título dela? Educação Escolar de Estudantes com Altas Habilidades e Superdotação na Perspectiva dos Professores. A que ela se propôs? Nós, quando eu pensei na questão escolar dos estudantes, eu percebi que, como é que esses estudantes estavam sendo atendidos em sala de aula? Como o professor fazia o atendimento de um estudante já identificado com altas habilidades, que estratégias didáticas, pedagógicas, ele estava utilizando para atender o estudante dentro da sala de aula. A principal descoberta, uma delas, é que os professores entendem que esses alunos precisam de algo mais. Então, eles buscam, de alguma forma, fazer algo pelo estudante. Só que isso fica muito a critério do professor. Então, ele pega esse aluno e coloca ele para ajudar outro colega. Ou então, ele traz mais atividades do mesmo. Então, eu percebi, junto com a minha orientadora, que havia um vácuo nessas orientações diretamente às atividades a serem desenvolvidas em sala de aula para estudantes identificados com altas habilidades. Então, havia um direcionamento de quais as estratégias seriam as melhores para trabalhar com o estudante. E aí, nós nos colocamos, colocamos uma proposta mesmo de orientação de um planejamento mais individual para esse estudante, para que seja norteado quais estratégias seriam as interessantes e adaptadas a ele. Nosso cerrado é riquíssimo e de lá são extraídas muitas plantas utilizadas para fins alimentícios, terapêuticos ou até mesmo para se transformar em fonte de renda. Entender o que esse bioma oferece e lutar pela sua preservação é um desafio e tanto. Afinal, são dezenas de milhares de espécies. Mas alguém tem que encarar isso no campo da pesquisa. Nós conhecemos, nesse ano, a pesquisadora Maria do Carmo Vieira, que há muitos anos pesquisa frutas como guavira e marmela do cerrado e constrói um verdadeiro banco de dados da flora do cerrado lá na Universidade Federal da Grande Dourados. Há alguns anos, cerca de 30 anos, que eu trabalho com pesquisa e, mais especificamente, nos últimos 25 anos com medicinais. Inicialmente, a gente começa com plantas exóticas, que são as mais estudadas, introduzidas de outros países. E, com o tempo, nós chegamos à conclusão de que era mais importante e necessário estudar as plantas nativas. E a gente começa com base no conhecimento popular, que a gente chama de etnobotânica. O conhecimento da população sobre determinadas espécies que vêm de milênios. E aí, com base nessa disponibilidade das plantas, de material, a gente elege algumas para fazer as pesquisas e ver se se comprova essa indicação popular de uso medicinal. E a senhora falou dos usos pela população, né? A miscigenação de culturas, a troca de experiência entre as próprias populações, ela talvez facilite ou incentive a descoberta de novas... Eu vou utilizar a palavra funções, talvez não seja o termo adequado, mas essa troca de experiência entre comunidades, descobrir novas funções das plantas, das folhas, dos frutos, das raízes, passa um pouco por isso também? Com certeza. O que a população sabe, principalmente a população de quilombolas, indígenas, ribeirinhas, vem de milênios, né? O conhecimento é empírico. E eles utilizam diferentes partes das plantas, diferentes plantas, com diferentes atividades. E aí o que a pesquisa faz é tentar comprovar se essas plantas têm todas essas atividades, tem algumas delas ou às vezes não tem nenhuma. E esse é um caminho mais curto para a gente começar a estudar, se a gente começasse de plantas assim, sem nenhum conhecimento popular antes. Essa pesquisa mostrou como áreas do conhecimento podem conversar de maneiras que sequer imaginamos. Olha só, a testosterona, que é bastante presente nos homens, mas que também existe nas mulheres, pode indicar se as pessoas possuem tendência para saber ou não cuidar do dinheiro e do meio ambiente. Tudo isso porque, segundo a pesquisa de Fábio Dotto, lá da OCDB, esse hormônio seria responsável por comportamentos mais impulsivos. Confira um trecho da nossa conversa. Embora existam pesquisas anteriores que foram compiladas, que mostram que existe relação entre finanças e comportamento para o meio ambiente, porque a decisão de cada pessoa no dia a dia, às vezes está atrelada, não ao pensamento de vou economizar água, ou vou apagar as luzes, ou vou deixar de lavar o carro em casa, ou vou escolher um transporte coletivo, pensando no bem que vai gerar para o meio ambiente. Mas, pela economia que isso gera no seu dia a dia. Bom, vamos partir de uma situação, Fabiano, hipoteticamente. Um indivíduo, ele possui baixo nível de exposição à testosterona, então eu posso deduzir que ele tem, aliás, ao contrário, ele tem um alto nível de exposição à testosterona, e, possivelmente, nesse cenário aqui, ele teria um baixo nível de alfabetização financeira. Isso é só hipotética, ou ao contrário? Na verdade, é uma boa hipótese, ela é passível de ser testada, mas o que a gente entendeu? Que a gente esperava que pessoas, embora não tenha sido testada claramente, foi um dos achados da pesquisa, que mostrou que pessoas, predominantemente mulheres, com alto nível de exposição à testosterona, elas tinham também um alto nível de conhecimento em finanças. A literatura, ela mostra, na verdade, não a correlação com a alfabetização financeira, mas com o processo de tomada de decisão. E os autores ponderam que o processo de tomada de decisão, ela é importante na esfera comportamental, quanto informacional. Então, pessoas com mais exposição à testosterona, elas tendem a ignorar o nível de informação que detém sobre um determinado conhecimento. Por mais que ela busque compreender, por mais que ela tenha... Se a gente tiver duas pessoas, as duas com a mesma formação acadêmica, por exemplo, mas ela com um nível de testosterona diferente, talvez, com um elevado nível, tenha uma decisão que a outra talvez não tenha, uma questão mais espontânea, mais impulsiva, e a outra pensaria duas vezes a gente tomar uma decisão. Exato. Embora não tenha sido o foco da pesquisa, foi um dos achados que se mostrou em alfabetização financeira, que ela se mostra muito próxima do que aparece na literatura com relação a tomar decisão, só que num grupo diferente, que é um grupo de mulheres, né, e que tem alta exposição à testosterona, que contraria a literatura voltada à razão 2D, 4D, né, que mostra que geralmente é predominantemente masculina essa proporção de pessoas que é mais exposta à testosterona. Então, essa foi a curiosidade, né. Então, por que, na verdade, mulheres com alta taxa de exposição à testosterona têm esse conhecimento em finanças bem superior? No próximo bloco desse especial do EMS em Pesquisa, vamos falar de mobilidade urbana e saneamento. É daqui a pouco. Com as temperaturas e as chuvas em alta, acende o alerta para perigos trazidos pelo mosquito Aedes aegypti. Parecido com o pernilongo, pequeno e mortal, o mosquito transmite a dengue, zika vírus e chikungunya, além da febre amarela. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi criada, em 13 de março de 2019, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia, como explica o deputado Renato Câmara. A tríplice epidemia já é conhecida de todos nós. A mais conhecida é a dengue. Mas existe também a chikungunya e o zika. Todas elas são consideradas arboviroses, que são vírus transmitidos por um mosquito. E o mesmo mosquito que é o Aedes aegypti, que é o vetor dessa doença. Combater o mosquito da dengue é dever de todos nós. Com a expansão do saneamento básico em todo o Brasil, sempre há um debate sobre a privatização ou não desse serviço, que é de competência constitucional dos municípios. Para dar luz a esse debate, Mariana Antônio Souza comparou o trabalho das concessionárias públicas e privadas de água e esgoto para saber, afinal, qual delas presta um serviço mais eficiente para a população. O resultado pode ajudar a definir critérios de análise, especialmente agora em que o Brasil teve criado o seu marco legal do saneamento. Nós avaliamos, então, a eficiência por meio de modelos matemáticos que permitem verificar essa eficiência e, com isso, obter essas respostas. Se há um tipo de provisão de serviço público ou privado, quem seria o mais eficiente? Quando a gente fala essa eficiência, é mais do ponto de vista de gestão e não se a água é boa ou não. A gente não considera exatamente só um serviço prestado pela concessionária ou provedor. Não só o fornecimento, não só o tratamento. Ali é um conjunto de indicadores, ou seja, dados, que vão caracterizar o sistema naquele momento para que eu possa avaliar essa eficiência. E como é que a gente pode dizer que o concessionário do município tal tem a sua gestão eficiente? Então, essa técnica, ela permite, através desse banco de dados, eu seleciono as variáveis que seriam dados do meu sistema, como, por exemplo, volume tratado, volume de água produzido, investimento do provedor naquele serviço. E, a partir disso, eu crio esses modelos matemáticos que vão me dizer se, a partir daqueles dados, essa empresa é eficiente ou não. O estudo, ele teve entre duas bases. Avaliar o sistema de abastecimento de água, por meio de alguns indicadores, e o sistema de esgotamento sanitário, por meio de outros indicadores. Para a água, a gente verificou que os privados, eles foram mais eficientes na questão de água. Já relacionado ao esgoto, essa eficiência foi similar. Então, assim, depois disso, a gente faz um teste para variar se essa eficiência obtida desses dois grupos, privado e público, teve uma diferença significativa. E a gente pôde observar que, para a água, essa diferença foi significativa, ou seja, os privados foram melhores. E já na questão do esgoto público e privado, não houve uma diferença significativa. Os dois precisam ainda desenvolver bastante. Tem algum critério que puxou essa avaliação do privado para cima, para eles ficarem à frente dos públicos? Não, é questão de dados. Até se eu observar, os 95 municípios, eu acho que, se não me fale, pelo menos uns 80% são públicos. Então, assim, mesmo com a maioria de provedores públicos, a gente pode observar que alguns privados trabalham muito bem. A gente tem uma gestão mais pública dos serviços de saneamento no Brasil. Não sei se dá para a gente falar isso, mas será que isso é porque há um processo licitatório, há um edital em que as empresas precisam respeitar alguns critérios definidos pelas agências, aí por isso talvez a eficiência delas seja maior? Será que existe alguma coisa nesse sentido? Não, não entra nessa questão. É a questão mesmo, sim, da facilidade, porque, teoricamente, o município que deve ter a cargo disso. Mas, por as vezes, o sistema dele ainda não conseguir abranger todos, ele acaba fazendo um consórcio com essas concessionárias privadas para que possa gerir esses sistemas. Então, ele tem lá seu todo planejamento, o que ele tem que atender, até que etapa, tem as etapas a serem feitas, assim como o município, e no Estado também tem as suas etapas. Então, talvez, por ser privada, a gestão possa ser mais eficiente? É, a gente não tem como comprovar isso, né? Mas, de certa forma, a gente sabe que as metas estabelecidas por uma privada podem ser até bem mais definidas do que a municipal, né? Então, assim, os privados, eles se comportam de uma forma, às vezes, por ele não ter um volume grande de disponibilidade de recurso para poder inserir e abastecer aquela população, de certa forma, tanto é água e esgoto, ele acaba tomando os passos, uma tomada de decisão mais lenta, mas eficaz, né? Ele vai, de certa forma, atingir o público, por ter uma disponibilidade maior, questões orçamentárias mais brandas, porque eles podem captar recursos, de certa forma, ele disponibiliza de um certo serviço, mas, às vezes, pode ser alguma entrave relacionada à manutenção, à gestão desse serviço. Planejar a mobilidade urbana tem o potencial de transformar qualquer cidade no lugar de futuro e a falta desse planejamento em um lugar paralisado. Campo Grande é uma capital em expansão e esse debate encontra-se num momento crucial para tornar a cidade referência no Brasil nesse assunto. Robertson Motter foi o pesquisador que fez um raio-x na mobilidade de Campo Grande e trouxe apontamentos importantes que podem ser aproveitados em sua totalidade pelo poder público. A prefeitura deve, inclusive, ter planos que agem de imediato, médio e longo prazo. Esse estudo que eu realizei, ele levanta os aspectos políticos, econômicos e ambientais e ele dá um diagnóstico de cada setor. São nove índices que são analisados, 87 indicadores agrupados em nove domínios. Esses domínios, eles geram um número, um score que avalia qual o desempenho de cada domínio. Vai desde aspectos políticos, como também de transporte, de acessibilidade. E com esse documento, o poder público pode verificar qual é o desempenho melhor de Campo Grande, para qual aspecto está sendo melhor e qual aspecto está mais em déficit. Você falou desses três aspectos, político e nome ambiental, político, mais os gestores, vontade política em desenvolvimento. Exatamente. Seria comunicação entre os gestores. Seria o quão a política está empenhada em tratar Campo Grande com a mobilidade urbana. O econômico é a disponibilidade financeira do município. Exatamente. O econômico analisa a questão da financeira do município, o político, as questões estratégicas mesmo de desenvolvimento. E o ambiental é justamente como o nome já sugere, trata das questões ambientais, porque o desenvolvimento tem que ser sustentável. Então, não adianta promover desenvolvimento sem deixar de lado todas as questões ambientais. E se a gente começa a falar em maturidade, a capital, como eu falei até há pouco, não é uma capital tão grande. Mas o nosso município tem maturidade para discutir francamente a mobilidade urbana e pensar um projeto legal para os próximos anos? Sim, com certeza. E acredito que deve ser conversado cada vez mais a fundo sobre esse tema, pois Campo Grande é uma capital jovem. Ela tem toda uma topografia adequada para a implantação da mobilidade urbana. Seria a implantação. Na verdade, a mobilidade urbana é os meios de locomoção. Então, seria mais avançar, evoluir nas questões da mobilidade urbana. Ela é uma capital jovem, tem ruas largas, possui, agora, recentemente, foi considerada uma das capitais mais verdes do mundo, ou seja, com bastante vegetação, o que permite sombreamento. Não temos grandes morrarias, praticamente planas. Então, tudo isso é favorável para a implantação da mobilidade urbana em Campo Grande. No modo de vista econômico, você tem ali toda uma cadeia que alimenta a indústria automotiva, você pode exercer duas, três funções ao mesmo tempo, então você aumenta a renda da população. Mas a gente perde muito em ganho de qualidade de vida, porque esses deslocamentos com veículos particulares geram estresse no trânsito, perca de tempo no trânsito. Existem vários estudos que demonstram o quanto o brasileiro perde de tempo no trânsito que poderia estar exercendo uma outra atividade para compensar. Isso tudo gera um estresse, desencadeia um ciclo de doenças e isso afeta os demais setores. Afeta a saúde, as pessoas procuram mais os postos de saúde, o município tem que dispor de mais recursos para o investimento da saúde, para tratar esse pessoal. Então, o carro é muito prejudicial, sim, à saúde. Você acaba de acompanhar um pouco de cada assunto que passou aqui pela Mesa do MS em Pesquisa ao longo de 2020. Pesquisadores que mantiveram seus trabalhos e que dão sua contribuição para o conhecimento coletivo nacional. A íntegra de todas essas entrevistas e também das várias outras edições já apresentadas aqui na TV Alemes, você confere no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estou tentando voltar com novos assuntos nesse 2021 e encerramos essa edição especial. Tchau! Tchau!